Quem tem amor tem zelo Quem tem amor tem medo Dentro do coração E fica preocupado Meu amor tem me amado Será verdade ou não Quem tem amor tem zelo Quem tem amor tem medo Dentro do coração E fica preocupado Meu amor tem me amado Será verdade ou não Vai ser na pé de arrego Chega a perder o sossego Quando esse amor não vem Pergunta a cada passo Meu Deus o que é que eu faço Onde andará meu bem A noite perde o som Se entrega ao abandono Do sonho sem sonhar E encerra no gemido Só para o seu ouvido Ai se ele me deixar Quem tem amor tem zelo Quem tem amor tem medo Dentro do coração E fica preocupado Meu amor tem me amado Será verdade ou não Quem tem amor tem zelo Quem tem amor tem medo Dentro do coração No peito é um alvoroço Se olhar daquele moço Encontra outro olhar O sangue perde o sangue O sangue perde a veia O corpo incendeia Quer morrer ou matar Guarde bem meu segredo Moreno Eu tenho medo De me apaixonar Um coração marcado Deixa outro amor de lado Pra não se machucar Quem tem amor tem zelo Quem tem amor tem medo Dentro do coração E fica preocupado Meu amor tem me amado Será verdade ou não Quem tem amor tem zelo Quem tem amor tem medo Dentro do coração Eu tenho medo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Embo Sua vida Sua vida Sua vida Obrigado.